Depois de ficar praticamente quase um ano isolados aqui no bairro São Cristóvão, entre a Avenida Goiânia com a rua Capibaribe, enfim, foi construído, foi finalizado a construção desta galeria. De acordo com os moradores, essa era uma reivindicação antiga deles devido à situação que eles estavam passando por aqui. Antigamente aqui existia apenas uma ponte de madeira, mas toda vez, na época do inverno, era um sofrimento. Chove-se bastante e com isso eles ficavam isolados, a ponte sempre dava problema. Depois deles reivindicarem, buscarem uma solução, foi construído, como eu falei, uma galeria aqui de aproximadamente 50 metros. Agora, de acordo com os moradores aqui, ficou um serviço bem feito e eles estão satisfeitos com a construção dessa nova galeria. Ficou bom e ficou bonito, né? Aí agora tem passagem por todo lado aí, né? Só não, porque ali, aquele pedaço da rua, ela está isolada ainda, né? Mas tem aquele pedacinho lá também da Capibaribe. Eles ficaram quanto tempo sem a ponte aqui, isolada aqui? Rapaz, eu nem me lembro, mas nós fiquemos aí, acho que bem um ano sem. Eles puseram um bueiro dentro do barro ali, né? Depois vieram, tiraram ele, levaram não sei para onde, aí ficou isolado. A ponte dali caiu, foi um caminhão de concreto lá, o carro rapaz não sabia, foi passar ali e cautudo, porque o carro cautudo é dentro da água. Mas agora isso não vai acontecer mais com a galeria, agora ficou 100%. Agora, graças a Deus, o negócio mudou, né? Ficou muito bom, né?